Só aparecem quando eu tempo Só aparecem quando eu não sou eu E eu já não Que importa é o que te faz rachar as velas? Que importa é o que te faz abrir os olhos de manhã? Já é de manhã Já é de manhã Adeus Já é de manhã A estrada espera Já é de manhã 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 Já é de manhã